A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar Vivi alegre em seu lar, em seu lar E um dia vem uma bruxa má, muito má, muito má Um dia vem uma bruxa má, muito má Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa assim, bem assim E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E um dia vem um belo rei, belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei E a dançar, a dançar, a dançar E a dançar, a dançar, a dançar E a dançar, a dançar E a dançar, a dançar E 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 a dançar BELA TINHA Vai, brincai com elas, vai, brincai com elas, vai, brincai com elas pra ficar feliz BELA TINHA DOIS CACHOROS LIQUI QUERAM SEUS NOMES Vai, passeai com elas, vai, passeai com elas, vai, passeai com elas pra ficar calminha BELA TINHA DOIS CACHOROS LIQUI QUERAM SEUS NOMES Vai, dá, banho nelas, vai, dá, banho nelas, vai, dá, banho nelas pra ficar limpinha BELA TINHA DOIS CACHOROS LIQUI QUERAM SEUS NOMES Vai secar o pelo delas, vai secar o pelo delas, vai secar o pelo delas pra ficar sequinha BELA TINHA DOIS CACHOROS LIQUI QUERAM SEUS NOMES BELA TINHA DOIS CACHOROS LIQUI QUERAM SEUS NOMES HELOS Y CHOROS LIQUI QUERAM SEUS NOMES Ei, ei, pode falar quais animais vamos brincar Quero muito conhecer todos os peixes E o tubarão, porque estou no aquário Olha pra mim, estou no parque Olha pra mim, estou no parque Eu gosto de me divertir De dar risada e ser feliz Eu vou brincar com os meus amigos Quero ser feliz Ei, ei, pode me dizer qual brinquedos vamos conhecer Ei, ei, pode falar quais brinquedos vamos brincar Quero muito me divertir com os brinquedos E no carrossel, porque estou no parque Olha pra mim, estou na praia Olha pra mim, estou na praia Eu gosto de brincar na areia Fazer castelo é bem legal Eu vou tomar o meu sorvete Pra me refrescar Ei, ei, pode me dizer o que vamos fazer Ei, ei, pode falar qual brinquedos vamos achar Quero muito brincar na areia Quero muito brincar na areia E várias outras brincadeiras Porque estou na praia Deixe seu like E inscreve no canal Beijo, beijo E as minhas férias Quero brincar Me divertir Vou fazer muitas atividades Porque estou em férias Vou arrumar as minhas coisas As minhas malas E a mochila E a mochila Não posso esquecer De nada Porque estou de férias Vou pegar um avião 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 Vou pegar um avião Porque estou de férias Vou brincar na areia Na praia Na praia Na praia Na praia Vou brincar na praia Porque estou de férias Vou brincar na praia Vou brincar no parquinho No parquinho No parquinho No parquinho Vou brincar no parquinho Porque estou de férias Vou brincar na piscina Na piscina Na piscina Vou brincar na piscina Porque estou de férias Vou conhecer muitos lugares Porque estou de férias Quero brincar e divertir Quero brincar e divertir Vou conhecer muitos lugares Porque estou de férias Aram-sam-sam Arrafe Nós iremos Arafê Bela, um pouquinho mais rápido Arafi, guli, 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 ramsamsan Vamos acelerar Arafi, arafi, guli, 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 ramsamsan Agora mais rápido, Bela Arafi, arafi, guli, 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 ramsamsan Mais rápido, mais rápido Arafi, arafi, guli, 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 ramsamsan Bela, velocidade máxima Arafi, arafi, guli, 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 ramsamsan Ufa! Conseguimos, Bela! Uhul! É assim que eu acordo Eu acordo, eu acordo, eu acordo É assim que eu acordo Bem de manhãzinha Eu logo vou tomar café E comer minhas frutinhas Vou tomar o meu café Pra ficar fortinha É assim que escovo os dentes Escovo os dentes, escovo o chão Bem de manhãzinha É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto, lavo o rosto É assim que eu lavo o rosto Bem de manhãzinha É assim que pintei o cabelo Pintei o cabelo Pintei o cabelo É assim que eu pintei o cabelo Bem de manhãzinha Eu amo! É assim que troco de roupa Troco de roupa Troco de roupa É assim que eu troco de roupa Bem de manhãzinha Vou pegar minha mochila Minha mochila Minha mochila Vou pegar minha mochila Para ir pra escola Vou pegar o meu carrinho Meu carrinho Vou pegar o meu carrinho Para ir pra escola Deixa o seu like, deixa o meu canal Deixa o seu like, deixa o meu canal Rain, rain, go away, come again, another day Little Johnny wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again, another day Little Johnny wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again, another day Little Johnny wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again, another day Little Johnny wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again, another day Little Johnny wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again, another day Little Johnny wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again, another day Vamos pra praia, 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 praia Vamos pra praia, praia, praia Vamos brincar na praia e nos divertir Let's go, let's go, let's go Vamos passar protetor solar Vamos passar protetor solar Pra nos proteger do sol Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos achar os brinquedos Vamos achar os brinquedos Brincar de achar os brinquedos é muito legal Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos fazer bolo na areia Vamos fazer bolo na areia Vamos brincar na praia e nos divertir Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos achar os brinquedos é muito legal Vamos achar os brinquedos é muito legal Para refrescar e ficar legal Let's go, let's go, let's go Deixa o seu like E queira no canal Beijo, beijo Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, splash, vamos brincar Vamos ser felizes Escorrega, escorrega na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, splash, vamos brincar Vamos ser felizes Balança, balança na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, splash, vamos brincar Vamos ser felizes Brinca com a piscina Brinca com a piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, splash, vamos brincar Vamos ser felizes Escorrega, escorrega na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático A de abelha A de abelha A abelha A abelha B de bola B de bola B bola B bola C de cachorro C de cachorro C, cachorro, C, cachorro D, de dragão, D, de dragão D, dragão, D, dragão E, de escova, E, de escova E, escova, E, escova F, de fantasma, F, de fantasma F, de fantasma, F, de fantasma G, de girafa, G, de girafa G, de girafa, G, girafa H, de hambúrguer, H, de hambúrguer H, hambúrguer, H, hambúrguer I, de índio, I, de índio I, índio, I, índio J, de jacaré, J, de jacaré J, jacaré, J, jacaré K, de ketchup K, de ketchup K, ketchup K, ketchup L, de livro L, de livro L, livro L, livro M, de malar M, de malar M, mala M, mala N, de navio N, de navio N, navio N, navio O, de ovo O, de ovo O, ovo O, ovo P, de princesa P, de princesa P, princesa P, princesa Q, de queijo Q, de queijo Q, queijo Q, queijo R, de relógio R, de relógio R, relógio R, relógio S, de sapo S, de sapo S, sapo S, sapo T, de tênis T, de tênis T, tênis T, tênis U, de urso U, de urso U, urso U, urso V, de vassoura V, de vassoura V, vassoura V, vassoura W, de aukitoque W, de aukitoque W, aukitoque W, aukitoque Y, de youtube Y, de youtube Y, youtube Y, youtube X, de xícara X, de xícara X, xícara X, xícara V, de zebra Uhul! Conseguimos terminar o alfabeto, pessoal! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Tchau, tchau! Deixa o seu like e se inscreva no canal! A pequena Bela tinha um sítio, ia ia, ó... A pequena Bela tinha um sítio, ia ia, ó... E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ó... Era oi, 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 pra todo lado! A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era pé, 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 pé Pé, pé, pé pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era bom, 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 bom Pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era quá, 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 quá pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ô Era, ô, 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 ô Era, ô, 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 ô Pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio, ia, ia, ô É assim que lava o carro, lava o carro, lava o carro É assim que lava o carro, pra ficar limpinho Lava, lava, lava o carro, lava o carro Lava, lava, lava o carro Pego a mangueira e o spray, mangueira e o spray, mangueira e o spray Molho o carrinho Molha, molha, molha o carrinho Molha, molha, molha o carrinho Pego o sabão e a esponja, sabão, esponja, sabão, esponja Esprego o carrinho Esprega Esprega, esprega Esprega, esprega Esprega, esprega, esprega Pega o balde e a água, balde, água, balde, água Pega o balde e a água, enxágua o carrinho Enxágua, enxágua, enxágua o carrinho Vou pegar as toalhas, as toalhas Vou pegar as toalhas para secar o carrinho Seca, 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 seca Seca, 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 seca Vou pegar a sere e o pano, sere e o pano, sere e o pano Vou pegar a sere e o pano para polir o carrinho Pule, pule, pule o carrinho Pule, pule, pule o carrinho Pule, 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 p This is red Peggy This is blue, the color blue Blue, blue, blue This is blue, the color blue Blue, blue, blue Do you know what color this is? This is blue Blue This is blue, the color green Green, green, green This is green, the color green Green, green, green Do you know what color this is? This is green Green This is yellow, the color yellow Yellow, yellow, yellow This is yellow, the color yellow Yellow, yellow, yellow Do you know what color this is? This is yellow Yellow Bola roxa, bola roxa Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos brincar Roxa Bola vermelha, bola vermelha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos brincar Vermelho Bola amarela, bola amarela Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos brincar Amarela Bola azul, bola azul Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos brincar Azul Bola laranja, bola laranja Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos brincar Vamos brincar Bola verde, bola verde Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos brincar Bola rosa, bola rosa, bola rosa Bola rosa, bola rosa Onde está? Bola rosa, bola rosa Onde está? Aqui estou, aqui estou Bola rosa, bola rosa, bola rosa Beijo Bola rosa, bola rosa, bola rosa Bola rosa, bola rosa Bola rosa, bola rosa Comendo laranja? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bola rosa, bola rosa Bela, bela Sim, mamãe Comendo morango? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bela, bela Sim, mamãe Comendo uva Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bela, bela Sim, mamãe Comendo melancia Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bela, bela Sim, mamãe Comendo manga? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bela, bela Sim, mamãe Comendo uva Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bela, bela Sim, mamãe Comendo melão? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca É isso aí Vamos comer as frutinhas Pra ficar saudável, pessoal Deixa o seu like E clare no canal Música 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 E aí? Sim, vamos lá, carinha, parou. É, carinha, 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 parou. Ré, 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 Ré. Dê, Ré, 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 Ré. Hum, hum, hum. Se inscreva no canal. 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 Beijo, beijo. Beijo, beijo. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Fique quieto, beijo. Cachorrinho deixa o cachorrinho. Cachorrinho está latindo. Lá no fundo do quintal. Fique quieto, beijo, beijo. Cachorrinho deixa o bebê nanar. Cachorrinho deixa o bebê nanar. Cachorrinho não sou eu que saio lá. Cachorrinho deixa o bebê nanar. Cachorrinho deixa o bebê nanar. Gosto de fazer o bebê nanar. Cachorrinho, beijo, 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 beijo. Cachorrinho, beijo. Picolé de melancia é muito gostoso. Picolé de melancia é muito saboroso. Picolé de melancia é muito gostoso. Em um dia quente gosto de fazer sorvete. Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego a laranja e bato ela todinha Picolé de laranja é muito gostoso Picolé de laranja, picolé de laranja, picolé de laranja Picolé de laranja, picolé de laranja Coloco na corpinha Picolé de laranja, picolé de laranja Eu vou levar pro freezer Picolé de laranja é muito gostoso Picolé de laranja é muito saboroso Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego abacaxi e bato ele todinho Picolé de abacaxi é muito gostoso Picolé de abacaxi, picolé de abacaxi, picolé de abacaxi Picolé de abacaxi, picolé de abacaxi Coloco na corpinha Picolé de abacaxi, picolé de abacaxi Eu vou levar pro freezer Picolé de abacaxi é muito gostoso Picolé de abacaxi é muito saboroso Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego o abacate e baco ele todinho Picolé de abacate é muito gostoso Picolé de abacate, picolé de abacate, picolé de abacate Coloco na porrinha Picolé de abacate, picolé de abacate E por ele vai do briso Picolé de abacate é muito gostoso Picolé de abacate, é muito saboroso E um dia quente eu gosto de fazer sorvete E um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego a uva e bato ela todinha Picolé de uva, é muito gostoso Picolé de uva, picolé de uva, picolé de uva Picolé de uva, picolé de uva, coloco na forminha Picolé de uva, picolé de uva, vou levar pro freezer Picolé de uva, é muito gostoso Picolé de uva, é muito saboroso Picolé de uva, 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 pic Eram dez na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, nove! Eram nove na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, oito! Eram oito na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, sete! Eram sete na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, seis! Eram seis na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, seis! Eram cinco na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, quatro! Eram quatro na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, três! Eram três na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, dois! Eram dois na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, um! Era um na cama e a Bela disse é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, três! Eram quatro na cama e a Bela disse é pra rolar, então todos rolaram e um caiu, dois! Vai almoçar, vai almoçar, vai almoçar Está na hora de comer Let's go, let's go, let's go Lavar as mãos, lavar as mãos Lavar as mãos, lavar as mãos Lavar as mãos é muito bom Let's go, let's go, let's go Vamos comer os vegetais Vamos comer os vegetais Os vegetais são muito bons Let's go, let's go, let's go Comer frutas, frutas, frutas Comer frutas, frutas, frutas Comer frutas é muito bom Let's go, let's go, let's go Vamos limpar, limpar, limpar Vamos limpar, limpar, limpar Vamos limpar e ajudar a mamãe Let's go, let's go, let's go Vamos brincar, limpar, limpar Vamos brincar, limpar, limpar Vamos brincar e nos divertir Let's go, let's go, let's go Lavar as mãos é muito bom Comer vegetais e frutas, sim Vamos brincar e nos divertir Let's go, let's go, let's go Bebe coelho, bebe coelho Onde está? Estão aqui, estão aqui Vamos brincar Mamãe coelho, mamãe coelho Onde está? Estou aqui, estou aqui Vamos brincar Papai coelho, papai coelho Onde está? Estou aqui, estou aqui Vamos brincar Vovó coelho, vovó coelho Onde está? Estou aqui, estou aqui Vamos brincar Vovó coelho, vovó coelho Onde está? Estou aqui, estou aqui Vamos brincar Família coelho, família coelho Família coelho, família coelho Onde está? Estamos aqui, estamos aqui Vamos brincar Coelho, coelho, coelho Coelho, coelho Coelho, coelho Estás dormindo, estás dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Din, din, dum Din, din, dum Estás dormindo, estás dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Din, din, dum Din, din, dum Bebe, que boi-me Bebe, que boi-me Onde está? Aqui estou, aqui estou Quero me dar Onde está? Aqui estou, aqui estou Quero me dar Estás dormindo, estás dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Din, din, dum Din, din, dum Din, din, dum Onde está? Aqui estou, aqui estou Quero me dar Estás dormindo, estás dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Anel, anel Onde está? Aqui estou, aqui estou Quero me dar Quero me dar Quero sim mamãe, quero sim Nel Estás dormindo, estás dormindo Estás dormindo Mano João, mano João Hora de acordar Hora de acordar Hora de acordar Din, 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 din Din, 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 din E ele disse Bela coloque ela na cama Escreveu em um papel Desejando um remédio Desejando um remédio Voltarei pela manhã Se o bebê não melhorar Sim Ela tinha uma boneca A hora do cliente Ela chamou O médico Para ver Bem rápido O médico Veio com a sua Sua voz E o seu chapéu E ele bateu na porta Com um papapapa Ele olhou pra boneca E balançou a cabeça E ele disse Bela coloque ela na cama Escreveu em um papel Receitando um remédio Voltarei pela manhã Se o bebê não melhorar Ela tinha uma boneca Doente Ela chamou O médico Para ver Bem rápido O médico Veio com a sua Bolsa E o seu chapéu E ele bateu na porta Com um papapapa Ele olhou pra boneca E balançou a cabeça E ele disse Bela coloque ela na cama Escreveu em um papel Receitando um remédio Voltarei pela manhã Se o bebê não melhorar Deixa eu ver Para o destino Se o bebê não gostar Se o bebê não gostar Se o bebê não gostar Então os bebê não gostar E pra não gostar Vou deixar o bebê não gostar E se o bebê não gostar Eu quero ficar até o bebê não gostar Vamos, Bela, cortar o cabelo Não tenha medo É do seu próprio bem Seu cabelo vai dizer Muito obrigado, cabeleireira é seu amigo Não precisa chorar Vamos, crianças, cortar o cabelo 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 Quero ver meu cabelo forte e bonito Meu cabelo vai dizer Muito obrigado, cabeleireira é seu amigo Não precisa chorar Vamos, crianças, cortar o cabelo 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 Vamos, crianças, cortar o cabelo